e olá olá meus amigos olha só é bem cedinho o sol está raiando e eu vou fazer um vídeo para vocês vou mostrar o que que eu faço aqui para minhas plantas ter aí um desenvolvimento melhor olha só gente as é eu não tenho espaço a minha casa é pequena gente a varanda na varanda você pode pegar um vaso nesse aqui ó e plantar um copo de leite põe aqui um pratinho panharia embaixo para não vazar olha só aqui aqui nós temos aqui umas mudinhas de romã gente se romã aqui arrumando grande então são três mudinhas que tem aqui a gente planta aqui em um vasinho menor depois a gente replanta você pode pegar um pé de alecrim como esse aqui ó você põe um pratinho aqui está um pouco sujo porque é na terra suja mesmo então isso aqui você pode cultivar em apartamento na sua varanda você pode pôr um pratinho por baixo em qualquer lugar ele vai que leve um pouco de sol né aqui nós temos aqui ó alfaça aqui ó tem mais ou menos 15 dias gente pede açafrão tem aqui ó aqui nós temos aqui um pé de eva-cidreira capim-cidreira né e temos outras coisas aqui nós temos aqui um pé de de salsinha que ele cresceu tanto ele cresceu quase um metro de tamanho que ele deitou aí eu vou colher a semente ó olha deitou aqui também aqui temos um pé de couve aqui nós temos mais açafrão saindo aqui a gente plantou algumas batatinhas de açafrão aqui gente temos aqui esse couve no pneu gente eu sei que muitas pessoas já viram mas tô mostrando como é que eles estão né olha só como no pneu aqui ó da espira o que é parafusado nesse vaso eu fiz o vaso primeiro e aqui nós temos aqui gente um pé de romã espéu de romã que tá pequenininho tá no vaso tá pequenininho aqui para frente nós temos algumas plantas aqui nós temos aqui um pé de almeirão né onde dou para as galinhas e aqui nós temos um pé de rosa da minha esposa vou até colher aqui gente umas folhinhas aqui para levar para as galinhas elas gostam muito tão de manhã cedo quando eu venho aqui isso aqui para mim é uma terapia gente espacinho de 30 metros e aqui nós temos gente as maracujás mostro já olha só aqui ó olha o tamanho aqui tá com os cinco dias você vê que elas elas brotaram aqui ó quer dizer floresceu né e é só que nós temos três gente três perto de uma da outra isso aqui é maravilhoso a gente acordar de manhã cedo espacinho de 30 metros não é grande aqui nós temos aqui ó mais uma maracujá e ali em cima temos mais umas vou aqui virar em contra o sol olha só gente aqui nós temos aqui que eu falei para vocês temos aqui um aqui e aqui nós temos mais três ó pertinho da outra olha só olha que maravilha ali nós temos mais umas flores para lá temos mais umas maracujá mas como ele é verde tem que ser de pertinho limão gente aqui ó o pezinho limão ele já está um pouco apertado aqui ó aqui olha só mais um pé de salsinha aqui ó mas o pé de salsinha eu volto já que ele perde salsinha e vou falar daqueles pneus que às vezes teve um comentário que ia juntar a água mas mostrar pra vocês mostrar pra vocês como é que o armazeno aquele pneu eu usava para também plantar cebolinha algumas coisinhas porque não tem muito espaço eu guardei ali quando tiver um espaço maior a gente cuida olha só gente aqui nós temos um pé de romã gente pede romã aqui ó ele ele é da mesma idade daquele lado de trás só que esse aqui eu plantei aqui no vaso e ele foi direto para terra então ele cresceu mais rápido aqui olha só ele já brotou já nasceu alguns romãzinhos isso aqui gente aqui é ótimo para garganta gente uma maravilha romance aqui ó é uma delícia gente ele a é um pouquinho amargo só a casca gente você pega essa casca aqui você põe ela para secar e sempre que você tiver com alguma dor na garganta alguma coisas isso aqui é bom você pegar um pedacinho pequenininho um centímetro quadrado meio centímetro e você e e você mascar igual chiclete pôr na boca e se ficar aí por várias horas até ele dissolver isso aqui é um anti sépico gente maravilhoso isso aqui é antibactericida isso aqui e se você pesquisar aí no google aí no youtube o para que que serve o romã gente o romã é uma planta que todo mundo tem que tá em casa é uma planta onde dá para você plantar num vaso até no seu apartamento aí aqui ele cresceu rápido porque foi na terra mas se você pegar um vaso maior um vaso de uns sessenta centímetros por trinta dá para você cultivar um pé de romandês até na sua varanda de apartamento gente maravilha mesmo então é isso aqui gente agora eu vou dar aqui as folhinhas para as galinhas aqui ó que elas já estão desesperado olha quando elas veem isso aqui gente a maravilha e não é só ela não temos aqui também a nossas galinhas brama light gente olha só como tá os meus frangos meus frangos aquele brama light temos aqui um franguinho que eu tenho quase certeza que é macho pela minha experiência de de vida e essa aqui é fêmeas né que é fêmea essa aqui também parece que é fêmea agora aquele lá pela crista e pelas penas que estão crescendo as penas estão ficando robusta então aquele lá quase certeza que é macho então aqui eles gostam de muita de muito verde gente eu sempre dou tem pessoas que falam que é bom dar só ração a gente dá milho né aqui tem até temos temos aqui ração para eles aqui a gente já guarda aqui aqui é onde eu eu deixo o local para as galinhas pôr olha gente eu dou essa ração aqui ó ração de crescimento também serve para engorda e põe um pouquinho de milho dentro se você não não criar com milho elas não como muito milhão olha porque que eu separei ó porque elas têm medo essa galinha não bate é mansinha porém quando eles vê não tem costume então eles cortes com tudo ali dentro foi por isso que eu separei aqui o galinheiro olha só a galinha mansinho olha só mansinha mansinha aqui é a galinha poedeira e é isso aí gente então a ração é essa aqui ó aqui a gente cortou um garrafãozinho furou um buraco mais amplo para ela 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 as comer aqui nós temos uma um buraco com uma pazinha aqui é o meu sobrinho que traz para cá para ele brincar aqui nós temos um bebedouro é sempre bom ter água sempre limpa aqui gente ela colocou um ovo hoje ó esse ovo é dessa galinha vermelha temos aqui essa galinha também ela poderá também ela não é uma raça de brama brama também ó só que é um pouco diferente a gente vai fazer um cruzamento daquele galinho lá com essa galinha aqui também como eu falei eu separei certo então aqui ó eu fiz aqui uma travinha travinha bacana show de bola né isso aqui minha gente é um pé de cabaça certo pé de cabaça que eu planto eu vou levar para cima do telhado aqui nós temos aqui mais couve aqui ó e é mais salsinha aqui olha só olha só estão florescendo aqui ó e a gente guarda as sementes isso aqui foi semente que eu plantei de outro pé ele cresce muito aqui cresceu que deitou olha como tá bonito aqui ó e o adubo aqui eu eu pego foi lá e gente aquela foi foi lá e dali da da onde tem agora não tem muito mas tinha mais foi lá e a gente misturou com terra gente vou falar daqueles pneus lá esses pneus aqui ó eu cortei aqui uma lateral tanto eu uso para fazer maceira no meu outro canal zé maria lima como eu uso para plantar aqui o bom dos pneus é porque eu viro assim ele sustenta a terra e essa parte fica livre no chão então se tiver uma planta maior a a terra ela não fica muito encharcada quando chove muito então ela vai descendo para a terra então isso é muito importante se quiser põe um fundo de acrílico é muito bom olha só eu armazeno tudo assim ó eu armazeno aqui outro dia o rapaz falou que podia juntar mosquito pra dengue teve um comentário né mas é assim que eu não guardo eles assim se você guardar eles assim ele junta água eu guardo eles tudo emborcado assim ó tudo tudo assim emborcado assim ó você vê que estão tudo emborcado então não tem como juntar água que tem a parte cortada tá bom isso aqui é um pé de boldo do chilo do chilo né isso aqui você ferve um litro de água pega três folhinhas dessa de não ferve junto com a água não primeiro primeiro você ferve a água põe três folhinhas dessa aqui e abafa e toma isso aqui é muito bom isso é bom para gripe serve para um monte de coisa gente esse bolo só que não pode tomar muito não que aí pode ficar tóxico viu você só pega três folhinhas duas folhinhas põe num litro de água e abafa depois de ferver aqui nós temos aqui um pé de guaco muito grande sempre eu tenho que pô dar ele porque ele cresce muito ó você vê que tá nascendo brotinho novinho aqui ó que eu eu podo porque se ele cresce muito só meu pé de amor ó esse pé de amor a gente ele olha subiu ali você vê que tem folha seca porque a gente pôdou esses fios aqui ó eu coloco aqui ó que é pra pede pede me diz os pés de de chuchu pé de cabaça e para cima e lá para o telhado que não tem espaço aqui tá bom essas quatro essas quatro cabaça aqui foi o que colhi certo eu comprei aquela cabaça grande e colhi e plantei esses pés de cabaça aqui a gente colheu esse pé de cabaça então aqui gente como eu falei é o pé de amor já passou a carga aquela carga bem grande né que ela dá então mas aqui temos ainda ó uma amorinha aqui ainda uma delícia maravilha tem mais ali ó muito saborosa docinha docinha e é isso aí gente uma maravilha aqui temos mais ó aqui é um pequeno espaço que a gente tem aqui que a gente tenta aí plantar aí umas plantinhas é isso aí gente um forte abraço e até o próximo vídeo fui tchau 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 ó não esquece deixar o seu like né compartilhar deixar o seu comentário foi e aí foi e aí ó ó ó ó ó E aí ó ó ó